E é o Profeta, curtindo as peidoras, hein? Galera lá da cidade supersônica, Anápolis é o que liga, hein? Falou, Profeta, um abraço do DJ Vark, aqui do restaurante Fazendinha, no estado do Toquetins. É o povo que desmanja talento na 153, galera da novela na pola, hein? Falhou no caos? Cê tá doido, hein? É isso aí, o amarelão tá ali estacionado, roda a speedline é o que liga no momento, então... O para-choque aí, três dedos do chão é o que liga, calcula aí o leriado, o movimento do amarelão, cabra! Oh baby, baby, come close to me, hey Yeah, now I'm ready to fly If you don't really wanna love me Hey, I will be so sweet with you Then, let me show my love is so true Be, come to me, come to me Oh my baby, come to me Be, come to me, come to me Baby, you're my everything, me Come to me, come to me Oh my baby, come to me, baby Come to me, come to me Baby, you're my everything Falou profeta, falou gladiador, falou cenourinha É, galera de Anapos aí, galera que desbanja talento, não siga o track É o povo que não tem preguiça de pisar lá dentro das unidades, dentro da bomba Calcule aí no caos, valeu? Ah, tudo! Calcule aí no caos Campo Cavale Calcule aí no caos, valeu? Ah, tudo! Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí